Você quer fazer história? 200 anos atrás, imagine uma pessoa sendo propriedade legal de outra. Nós não aceitávamos. 100 anos atrás, imagine mulheres não tendo permissão para votar. Nós pensávamos diferente. 50 anos atrás, direito de serviço? Diziam que a sociedade iria entrar em colapso. Não entrou em colapso. 50 anos atrás, o poder nas mãos do povo. Quem teria imaginado as sociedades inteiras sendo transformadas de baixo para cima? Mas, hoje, alguns animais são amados e protegidos, outros não. Cães amados, reservos mortos, vitela, fofinhos, forcos, escaldados, carne, pássaros, rolos, pintinhos, tricolados, galinhas, gatos, livres, vacas, escravizadas, mortas. Se você acredita que todos os nossos irmãos animais buscam vida e liberdade, imagine-se sendo forte o suficiente para seguir as suas próprias convicções. Ontem, eles fizeram história. Hoje, nós estamos escolhendo respeitar todos os animais. Viva a vegana! Vegano por uma semana. Vegana por um mês. Vegano para a vida. Faça a história!